e bom dia em aí hoje ó limpar a granja terceirizamos para limpar a granja para nós o bom faíno do descalvado descalvado bom faíno descalvado pegou para limpar a granja para nós vou usar três caçamba e falei para ele ele falou que carrega para mim então carrega aí e pronto e estamos trabalhando aqui vamos limpar as três grandes trouxeram ontem o trator conheceu com o pneu furado aí que belezinha o Milton já estava arranhando atrás já aqui do que tá limpando e vamos carregar a cama de frango tem que carregar essas três viagens de cama de frango para mim e vou começar a puxar pó para dentro da granja também assim que eles limpar aqui já vou começar a carregar tirar o pó trazer ajeitar aqui a situação a serviceira da grande bastante e aí ó e já montoou a metade do lado do fundo lá e aqui já limpou tudo e já tá pronto que vem quatro caminhões cedo aí e aí já carregou já onde carregou um que fizeram as máquinas e já levaram embora carregado e hoje e era agora cedo aí com os outros quatro caminhão e e vão já levaram uma parte da grande embora vai limpar as três tá com trem remonto e vou precisar de três viagens de 17 18 mil quilos cada viagem vai ter que ir e vai ter que lombiar esse negócio aqui e vai fazer poeira para caramba aqui agora né e aqui não sei que tá jogando para o lado do tratorista e aí ó e não passou a grade não sei nada tá pelotada e a bem pelotadona tá é forragem de de pó de serra de frango nosso aqui é forragem com pó de serra tá com três tri criado aqui tá escada que a escada a rampa que eles usam para e alcançar o caminhão deles não desde um pouquinho mais alto que a caçamba de que tá aí ó ficaria da altura da gabina do caminhão ali e daria certinho e aí eles põe a rampa sobe em cima e fala o serviço e aí tá aí ó vamos carregar a cama de frango e vamos carregar a cama de frango enquanto não seca a soja nossa só já nós tá um dilema em pensa num rolo que tá essa soja nossa aí e levar uma uma viagem hoje para descarregar viagem não aqui o André colheu verde era um biquinho lá ele colheu ela ficou deu verde aí nós mandamos parar ele parou e fui levar lá era sem saco fui levar lá na empresa ah não quiser não trouxe de volta e colocou no terreiro para secar só bucha só aí tá bom vamos trabalhar que não é preciso é trabalhar aí ó a maquininha aí vai rápido rapaz tem bastante prática na maquininha aí é mas também se eu tirar mais duas viagem aqui já vai dar uma boa boa diminuída lá no monte aqui já é vantajosa de boca mas tá com muito serviço não vai dar para nós tirar essa cama aí a deixar mais um lote mas não deu certo também deixar mais um lote é deixar seis para tirar um junho julho né e da cinco lote é lá cinco seis acabava em agosto né aí poderia usar na na cana nossa mas vai estar com bastante torta não sei se o ano que vem ainda vai conhecer o ano que vem não esse ano que vai conseguir torta da usina tem que esperar eles acertar lá ó todo mundo torta né então fica um negócio meio meio difícil não sei se ainda vai conseguir se conseguir não usa cama de frango né né e vende ela só que a cama de frango não tá bom de preço mais hein caiu o preço pra caramba tá ficando bem viável já ficar vendendo assim cama de frango pra terceirizar aqui pra eles aqui vai ficar em duzentos reais a tonelada pra passar pra eles e estão reclamando pra caramba que não tá conseguindo vender tá sobrando o serviço só do frete do caminhão pra eles já estão reclamando já já falaram não estamos conseguindo trabalhar tá sobrando só o frete pra eles o que que né vai fazer não se tudo tá ruim só vai dar uma coisa tá bom mas vamos tocando a vida do jeito que pode aí ó o caminhão tá quase carregado já assim que você explica aí eu acho que já enche o caminhão também já e o que tá lá na frente do soprador soprando o chão olha quanto que ele já varreu rapidinho varreu a granja aí só sobrou algumas peninhas no chão só é se acabar lá o o poeira brava viu até que se abrir essa lona aí não vai ficar melhor abrir igual lá de lá o vento tá de cima pra baixo que já foram eles que fecharam um lado já aí o soprador que vai aí aí devagar mais rende tá lá mais rápido que na vassoura mesmo assim aí tá bom vamos deixar até pro próximo vídeo aí falou tchau se Deus quiser até o próximo vídeo aí tchau tchau tchau